Fala aí pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo de Final Fantasy VII, o clássico. Beleza? Vamos continuar aí a nossa história aí. O que que deu isso aqui? Papai! O Sephiroth? O Sephiroth fez isso com você, não foi? Sephiroth, Soldier, Reatores, Marco, Shira, tudo? Eu odeio todos eles. Que isso? Não é que pegou a espada do Sephiroth, é? Mas não só é ele que pode empunhar a espada do Sephiroth? Mãe, estou aqui para ver você. Por favor, abra as portas. Como pode fazer aquilo com meu pai e com todos os moradores da cidade? É? Vai para lá. Não, na verdade ela tinha que ter uma cicatriz bem grande depois disso aí, né velho? Ou estaria morta, não sei. Tomou um corte ali, doido. Como é que foi? Sai daí. Você prometeu que viria quando eu estivesse em perigo. O Homem ficou sinistro, velho. O Homem ficou sinistro. Tira a�e. Não, não é que não está na cas 我m vai poder criar isso cada um. Tira a sua vida, que ela quis estar lá. O Homem é que não. Não é que não houve. Mãe, vamos tornar esse planeta de V... Vamos tomar 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 esse planeta de V... Juntos? Eu vi, eu vi, eu tive uma grande ideia, vamos para a terra prometida Sephilote, minha família, minha cidade natal, como pôde fazer isso com eles? Pela da puta, ah, 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 eles voltaram, ah, 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 eles voltaram, mãe Como, com seu poder, sabedoria e magias superiores, você, você foi destinada a ser a soberana deste planeta Mas, sei o que lá, as criaturas roubando o planeta Mas, agora, estou junto com você, não se preocupe O que me diz do meu sofrimento, o que me diz do meu sofrimento, minha família e amigos O sofrimento de ver minha cidade natal acabar em chamas Eu mesmo que o seu sofrimento, é o mesmo que o seu sofrimento Ah, 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 meu sofrimento? Por que eu estarei sofrendo? Eu sou o escolhido Eu... 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 Eu fora... Eu fora escolhido para ser o líder deste planeta Eu fui, né? Eu fui escolhido para ser o líder Mas queria falar isso Eu tenho ordens para punir sua raça estúpida E tornar esse planeta para os Cetras Tomar isso para dentro para o certo Porque eu estaria triste com isso Sephiroth, eu confiei em você Overdive Não, você não é o Sephiroth que eu conheci Você irá para Vala Revise forever Idelos e rivais Esse é o fim da minha história Pera lá, não tem mais nada? Eu não me lembro O que aconteceu com o Sephiroth? Em termos de habilidade, eu não conseguiria tê-lo matado Resistos oficiais disseram que o Sephiroth já estava morto Li isso num jornal Jornais são publicados pela Shinra Não confiar na informação Eu queria saber a verdade Eu quero saber o que aconteceu Eu desafiei o Sephiroth em viver Porque ele não me matou Por que o matou? Estou vivo também Isso tudo é muito estranho Quanto a Genova Genova, né? A Genova Ela não estava no edifício da Shinra A Shinra a transformou em uma Para a Midgar Então Levou de novo O edifício Sephiroth? Não, alguém entrou ali, né, cara? O que pode ter sido ali? O que realmente aconteceu? Eu não sei, cara Eu não tinha conhecimento de nada de inglês Prefiro assim Vou deixar o negócio de pensar pra vocês Surtou, surtou Um Ô, Clodio, vamos indo Espera um segundo Certo Clodio, o que há, hein? Você vai ficar aí descansando Enquanto o Sephiroth está indo pra Terra Prometida? Eu não vou deixar o Sephiroth Ou a Shinra chegar lá na Terra Prometida Se eles chegarem aí Que tá todo mundo ferrado mesmo Você sabe o que eu tô falando? Sim, você tem razão Já acabou? Ah é? Beleza, então Clodio Como eu fiquei Quando o Sephiroth me cortou Eu pensei que você estivesse morrido Eu fiquei Desesperado Eu Os Ancientes Certo de novo O Sephiroth Eu É, deveria ter ficado fodido, né? Vamos indo A gente estava esperando Alguma coisa que era pra ter acontecido Que história fascinante Com certeza Gostei da história também, cara Maneira, né? Porra, foda Vamos lá Vamos lá Ô, Clodio, pega aí Recebeu o celular Mudar de membro do grupo Acesse o menu e seleciona o celular Só pode ser usado No mapa do mundo Ou em um ponto De saver Ok Basta usar o celular E você pode entrar Em contato Com qualquer Um dos seus Facil... Beleza, vou indo Vamos lá Bom, acho que tá O meu grupo aqui, né? Aqui pra aqui Daquele mental aqui Não tá servindo muito não Isso aqui é bom pra eu deixar Pra algum Pro cloud Alguma coisa assim Vou colocar outra matéria Vou colocar outra matéria Aqui Agora tem terra Vou botar terra aqui Persona, exuna Essa matéria É, vou deixar essa aqui Beleza Vamos equipar aqui no cloud O cloud eu já equipei, né? Já E mais nada pra equipar Matéria aqui no cloud Tem um espaço pra alguma coisa Elemental Couve? Couve eu não vou tirar aqui Ajuda muito Essa matéria aqui Eu posso tirar Eu não li Eu não uso ela Bom pra você saber O life do bicho Vamos lá O que a gente pode fazer aqui? Tirar essa matéria aqui Colocar pra cá Botar um elemental E colocar alguma outra matéria Talvez Fire Poison Bom Vamos testar Vamos botar o fire Depois a gente vai trocando Né? Aqui o head Eu acho que o head Não tem nada Pra trocar Vamos Vamos Continuar A nossa Campanha Já temos Tudo aqui Tudo A gente já fez Tudo Que tinha que fazer Vamos meter o pé Gente O que esse carinha Tá fazendo aqui? É Porra Haha Eu fio acho que Pelar o mundo Bom Aquela salvada básica Né? Vou celular ali agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Mexer a câmera aqui É muito estranho Mexer a câmera aqui Bom Agora Não sei se eu dou Uma farmadinha É Eu tenho que dar Uma farmada Ali na frente Vou ter que Pegar a habilidade Da cobra Mas eu vou farmar Dentro da dungeon É fogo Deu um dano Extra Nesses bichos Aí Eu botei a F Para atacar Com ataque básico Menudo que eu sou A F Vai ficar Defesa A F Você não Só quando for Atacar com magia Alguma coisa Assim Não tem que dar E na frente Eu deixei um personagem só para suporte Outro padrão mais, outro padrão físico É mais ou menos isso aí Não tem nada não Acho que eu vou dar uma farmadinha É um bicho diferente O que é que isso faz? É o 14 Nada Oficial na roubar Não é isso aqui, olha lá Não tem nada Não é? Vamos ver aqui Não, não Você ficou roubado esse bicho Cara, quando o jogo é bom Não importa Não importa o tempo Você fica empolgado pelo jogo Eu quero roubar esse bicho aí, cara Não, essa aqui é essa? Beleza Cara, o bicho congelou minha base Não me espere que ele é tristeza Vai tomar Trê tristeza Isso aqui cura tristeza não Não, não tem que cura tristeza Isso aqui, vitalidade, vitalidade Cura tristeza Isso aqui Tô metendo close Hum É só uma música de fanfarra melhor Não, tem umas músicas que são muito nada Na moral Não, não entendo Algumas músicas não dá não Ah, achamos um bicho diferente aqui Vamos tentar roubar Não consigo roubar nada Quase morrendo Cara, eu acho que eu vou começar Pegar a outra matéria lá Pegou Morreu Não vou usar a minha espelha aqui não Alguma coisa pode ter A gente tem que ir em mente A gente precisa A gente precisa A gente precisa A gente precisa A gente dá uma lhe pra gente Beleza Coralos Vou dar um limit break Acho que eu vou pegar outra Parada de De roubar lá Outra matada de roubar Terremoto Estadão físico meu Chuchato, cara Tá dando Congelando meu limit break Barra de limit break Tomar no cu Tranquilinho não Tranquilinho não Mano, vou ter que comprar mais Esse negócio de curar a tristeza Porra, tem um monte de Ih, a câmera Essa câmera que é horrível Tem um monte de Deduce esse jogo, cara Isso que é foda Vamos voltar lá e comprar Matéria de roubar, mano Porque Botar ali, sei lá, duas Matéria de roubar O bicho chegou por trás Essencial Vou te dar um couve Frenético Vamos lá, mandar as porradas Roubar Magia pesada ali Gente break Tomar Trabalhar as canelas As pernas ali Pra chegar lá Mais uma luta Sem luta Comprar mais uma matéria Dá pra ficar farmando Esse bicho não tem nada não Começa a dar pra que É aquele que é aqui Meu negócio Tá esse bicho Tem que ter Dois negócio pra roubar ali, mano Botar na F também, eu acho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eita, cara Pega três Pega três, foda-se A gente espera Ixi, tem que comprar Um negócio pra tirar Meu bicho tá com fúria O que que fúria faz, cara? Quem explica o que esse status faz? Não Não sei, vamos Equipar aqui Não, cadê a matéria? Bom, o que que eu vou tirar aqui? Eu acho que eu vou tirar essa matéria Almano Mas porra, se eu tirar a matéria Essa terra não vou tirar não Vou tirar não Vou deixar a cura Vou tirar a matéria Vou ter que tirar Deixar as telas Dá pra roubar pra cada um, mano Farmar Gelo, fogo Isso aqui eu vou tirar Deixar não É isso aí Cada um com Trabalho Vou pegar agora Vou ir pra tirar ali um pouco Tristeza, né? Isso daqui Mano, tem que tirar Dinheiro pra isso Ah, cara Esse negócio aqui Ai, meu Deus Não é só ficar farmando Roubando parada lá Eu fico com a grana boa, cara Dá pra pegar uma grana boa É Roubando o negócio Que isso é Emito lá Dos bichos Vou dar um save aqui, mano Esse bicho tem que ficar roubando Vamos roubar com ela Vamos botar com os outros Vamos botar com o limite break aí Vamos botar lá Me encher a vida Esse bicho não tem nada Dá pra pegar dele A pegada dele eu acho que é a atitude Mas eu preciso não Porque eu tenho ele também que cura O limite break é o limite break aqui, mano Vamos ver aqui Acabar o limite break Alternar Ao alterar o nível O limite escolhido Começará do ponto Zero Alterar o nível? Sim Vamos ver Vamos ver O bicho tá raipado lá O que que isso faz? Não sei Aqui tem essa serpente ali, mano Filhada da puta Eu tenho que farmar uns HP ali pra enfrentar ela Eu tenho que escutar de novo, hein? O bicho aí Vou tentar roubar esse bicho aí Vamos lá Roubar de cada um Aqui dele Roubou? Não Roubar de novo Será que eu roubo? Vou? Não Roubar de cada um Vamos ver se vai Roubou Toma o limite break Roubar do próximo Roubar Roubar Ou não Vamos ver se vai roubar Não Nada 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 Vamos roubar esse aí, cara Vou dar um tapa naquele bicho ali Dá mais um tapa Errou Agora tem que matar ele agora Agora aqui, ó Ah, dá Deixa pra colher na porta Então é o seguinte, pessoal Vamos ficar por aqui Como é que vai ficar Próximo vídeo Eu vou mostrar aqui O que a gente vai Vou entrar aqui na Um rancho de Chocobo aí, né? E É assim, né? Se vocês ficarem farmando aí Aquele negócio aí De encher MP Dá uma grana boa E te dá safe também Porque imagina o jogo No começo Pelo menos no começo aqui É foda demais Tá? Então a gente ficamos aqui Com mais um vídeo aí De Final Fantasy VII Clássico Valeu, pessoal Obrigado Fui